Gente, eu acordei cedo hoje, já tô de pijama ainda, acho que eu já fiz de sangue, de neném, e já vim na Juanita. Que desculpa, Juanita. Também diminuir minha unha, porque quero acostumar, minha gente, até unha pequena, por causa do bebê, né? Tem que ter unha curtinha, né? E eu que sou desastrada, aí é que eu tenho que ter unha pequena mesmo. Sim, não, mamãe maçuca. Eu já tô me acostumando. Diminuir a unha aqui. Já tá grana, né? Assim, de taranho, como tava, mas... Oi, bebê, eles demorei pra aparecer hoje, porque hoje eu não tô legal. Tô legal, já tô muito enjoada, muito enjoo, vomitando, aí tá chato, sabe? Tá sem graça. Fora que eu tive uma alergia que incharam meus olhinhos. Botei até um filtro pra disfarçar, mas dá pra ver um mondronguinho, né? Então, tive uma alergia também que complicou minha vida hoje. E aí, juntou tudo. Um enjoo... Não tenho vontade nem de levantar da câmera. Eu tô só misericórdia. Vou mostrar pra vocês hoje aqui, ó. O que é que tá preparando aqui pra nós. E aí, meu querido? E aí, meu chefe? Olha, o homem já tá preparando, ó. Pra dona Simona agora preparar uma pizza da casa. Olha, pizzazinha, já tá tudo no forno. E hoje aqui tá frio. Não tem noção não, aqui na fazenda tá um frio. Achou. Mais um fio de rachar. Tá dando, sei lá, deve estar dando 11 graus. Agora. Efeito, ó o juízo. O que foi? Foi, Cavilodo? Não.